Fala aí meus amigos do Soda Santos Debaixo, tudo certo? Deixa eu falar um pouquinho do Santos com vocês, com uma novidade que eu fiquei sabendo, obviamente, que a gente vai confirmar no decorrer dos próximos dias. Mas comissão técnica e diretoria do Santos já tentam convencer o zagueiro Gil a não abandonar o futebol ao fim desta temporada, de seguir por mais um ano no Santos. Vou te falar o que eu fiquei sabendo sobre isso, as reações do Gil com relação a isso e muito mais nesse conteúdo. Então, vai, mereço tua inscrição, né? Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações. Chegando a 20 mil vamos sortear uma camisa oficial do Santos. Já sortiamos lá no canal principal, ela está indo essa semana já para o ganhador. Vamos sortear uma outra aqui, tá? Então, dá essa moral, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like e comenta. Comenta, comenta com a hashtag Gil mais um ano no Santos e aí dá a tua opinião. Gil mais um ano no Santos, hashtag Gil mais um ano no Santos, tá? Porque assim, o Gil, já falei para vocês, deu uma entrevista para o Ricardinho Martins, dizendo que, cara, não, vou parar, último ano. Ah, mas o Neymar volta ano que vem. Pô, já desfrutei com ele na seleção brasileira, está na hora. O Gil está convencido de que está na hora dele dar a descansada. Com 36, vai fazer 37 anos, né? E se ficasse, se continuasse, encerraria teoricamente com 38 anos, tá? A diretoria do Santos e a comissão técnica, liderada pelo Carilli, diariamente eu fiquei sabendo que conversam com o Gil. Diretoria, entenda-se, por Galo, o Léo, que faz parte aí dessa parte diretiva do futebol, que está no dia a dia do Santos. Fábio Carilli, como comissão técnica, Marcelo Fernandes. Todos eles conversam com o Gil no dia a dia e vão tateando as necessidades, as vontades do Gil. A gente vê hoje uma ultravalorização da dupla de zaga do Santos. Mas todo mundo sabe dentro do Santos que quem carrega o Joaquim nas costas é o Gil. Que o Joaquim, se realizar o sonho de ser vendido para a Europa no meio dessa temporada, a partir do dia 10 de julho, ele tem que agradecer demais ao Gil. O Gil é aquele jogador que mesmo com dor na perna ele fala, ó, eu quero jogar, me muda de lado. Porque está doendo a perna direita, então eu vou lá para a esquerda. Eu uso a outra. E a cada dia o Gil vai se identificando mais. Pô, o cara amou a cidade de Santos, eu tenho essa informação. O cara adora a cidade de Santos, o clima aqui, as pessoas, a torcida. Ele para muitas pessoas confessa que, como veio de um rival, eu esperava até, e com uma certa idade, algum tipo de hostilização e tal, o que é normal, comum no futebol. Mas ele falou que todo mundo recebeu ele de braços abertos, que a torcida, cara, grita o nome dele. E quando ele vê um menininho ou um jovem, ou até o senhor com a camisa do Santos, né, elogiando ele, isso mexe com ele. E é nesse ponto que a diretoria do Santos tem que tocar, tá? No ponto emocional do Gil, da retomada da felicidade dele para voltar a jogar bola. Então dá para trabalhar o Gil. É claro que não vai ser fácil. Se o cara tiver já combinado com a família aqui, pô, porque esse ano é pronto, esse ano é pronto. Por quê? Pelo que eu fiquei sabendo, quando ele soube que não ia renovar com o Corinthians, ele pensou em parar. Ele falou, pô, acho que eu vou dar uma segurada. Tanto é que ele foi o último a se apresentar ao Santos, dos reforços. Lembram-se? Foi o último a chegar. Estava desfrutando com a família e tal. Só que, cara, com 36, 37, 38 anos, o Gil é imprescindível para a equipe do Santos. Eu acho que está muito certa a diretoria de preparar mais um ano de contrato, caso o Santos suba para a Série A, vou deixar bem claro isso, para que o Gil encerre a carreira dele jogando no futebol de alto nível ainda, em Série A de Campeonato Brasileiro. E tudo está sendo preparado com muita calma, tá? Ninguém está afoito com o papel na frente do Gil e fala, assina, 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 não, não é assim. Mas o trabalho de convencimento começou. E as atuações do Gil, a felicidade do Gil, jogam a favor do Santos, para que ele fique mais um ano atuando como atleta de futebol profissional. Na cabeça do Gil, tá, eu vou parar, eu vou parar. Você se aguenta, eu vou parar. A família quer que pare e tal. Mas eu estou convencido, pelo que eu conversei com pessoas do Santos, de que, meu amigo, eu acho que o Santos subindo, o Gil, dá mais uma segurada, tá? Não sei se disputa mais um Paulista e encerra. Não sei se disputa mais uma temporada com o Santos na Série A e encerra. A gente não sabe como é que vai funcionar, mas o que estão trabalhando a cabeça do Gil é impressionante. Obviamente, que o foco do Santos é voltar para a Série A. E isso vai ficar um pouquinho mais forte, né? Essa conversa com o Gil vai ser um papo mais reto depois que o Santos estiver matematicamente garantido na Série A do Brasileiro em 2025. Mas o trabalho de formiguinha, ele começou com o Galo, com o Léo, com o Cari, eles já começaram a esse convencimento. O João Schmidt, por exemplo, ele veio para ficar um ano, vai ficar dois, tá? Independente do que aconteça. Entendeu? Fez 31 anos aí no último domingo. Então, são atletas que são pilares do Santos. O Rincón, o Thomas Rincón, por exemplo. Cara, ele hoje é banco, mas ele é um líder dentro do elenco e tem uma capacidade técnica impressionante. Se o Schmidt não jogar contra o América Mineiro, vocês vão ver como o Rincón, desde o início, bem posicionado e com a experiência que ele tem, como ele também ajuda, como ele contribui para essa equipe do Santos tecnicamente e taticamente. E é outro cara também que o Santos quer que permaneça, que fique, quer que desfrute de Série A de Campeonato Brasileiro. Tem uns que o Santos sabe que não vai dar certo, que é muito obrigado. Sorte na sua carreira, né? Agora, Gil, Schmidt, Rincón, esses caras aí, principalmente o Gil, eles são fundamentais na reconstrução e na volta para a Série A. Vai ser muito bacana. E parem de pensar que o Joaquim tem números bons, porque ele está jogando bem. O Joaquim sem o Gil é um zagueiro comum. Mas, ó, vamos falar baixinho, porque eu acho que a ideia do Santos é vender o Joaquim, né? Tem que entrar um troco. Mas o Joaquim sem o Gil, meu irmão, é tipo um goiabada sem queijo, um xixi sem Claudinho, sei lá. Não tem jeito, irmão. O Joaquim não é nada sem o Gil. Tomara que dê certo. Eu acho que vai dar certo. Acredito que vai dar certo esse processo de convencimento gradativo do Gil em jogar por mais uma temporada. Tamo junto. Até o próximo conteúdo. Valeu!